Fala galera, boa noite! Imagens ao vivo do BBB, estádio Dortmund. A bola rola daqui a pouquinho. Meu nome é Gustavo Villani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. Hoje na sua tela, vale três pontos, fase de grupos da UEFA Champions League. A parada aqui é Borussia Dortmund contra a Sevilha. Villani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos, então a expectativa é muito alta para o jogo. O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, para o jogo. Kobeão no gol, Rafael Guerreiro está pronto para jogar com o Munier das laterais. Bradditt vem para o jogo com o Bellyham pelo meio. E ainda tem Haller comandando um ataque. Em 97, o Borussia Dortmund foi campeão do mundo, batendo o Cruzeiro, que tinha sido campeão da Libertadores daquele ano, Caio. O Cruzeiro se reforçou para disputar o Mundial. Contratou o Bebeto e o Gonçalves. Mas o Borussia Dortmund não teve muita dificuldade, não. Venceu por 2 a 0 com o Andreas Miller comendo a bola. Na tela, a escalação do Sevilla. Bono no gol. Ressus Navas vai jogar com a Cunha, um em cada lateral. Alejandro Gomes vem para o jogo com o Lamela jogando aberto. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. Começa o UEFA Champions League. Bola rolando para eles na primeira rodada da fase de grupos. Brandt. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Ele passa que passa. Leva melhor. Chegou para fazer. Gol. De largada ao Pazero. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E cara a cara bateu com categoria. Bonito gol. Gol. Toca na bola o Dortmund. Que agora perde por um gol. Vamos nessa. Falta mais um árbitro. Deu uma vantagem. A bola é do Sevilla. Dá o passe direto na marcação. Gol. 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 Raktic. Corta o passe. Interrompe o ataque. Marco Reus. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Boa leitura de jogo. Levantou. Olha só o Carrinho. Tirou do jeito que deu. Olha a sobra. Desarba. Roupa a bola no último instante. Já passou pelo marcador. Gol. 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 Do Norte. Jogo empatado. E aumenta a empolgação para a virada. Vilani. A marcação. Bobioli. O time armou um contra-ataque muito rápido. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só tirou. Linda bola colocada. Que foi morrer no fundo do gol. 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 O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Interceptado. Era bom o lance. E o Sevilha vai para cima. Gomes traz ela para o meio. Intercepta o passe na hora H. Passe errado. É arremesso. Munier. Olha só a bola na confusão. Perdem a chance. Não deu em nada. Dá para sair o contra-ataque. Perde a posse da bola. O contra-ataque parecia bom. Vai puxando o ataque. Para na defesa. Bola alçada. No tumulto. Defende o goleiro. No tempo de reação. Pulou nela. Rafael Guerreiro. Bate na área. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda está viva. Grande como ela. Defesaça do mono. Cobra na área. Rafael Guerreiro. E a bola vai de graça para o goleiro. E a bola vai de graça para o goleiro. Vai descendo para o ataque. Posse do Sevilha. Posse do Sevilha. Bola recuperada. A bola. Manda direto. Manda direto. Uma bomba para fora. Muito para fora. Bateu forte, mas sem direção. E vão. Posse do Sevilha. Correia. Ele leva a bola, contundido, claramente sentindo, não dá mais pra ele, na raça. Ale! Gol! Já são dois na conta, quem é que para, para, não para nunca. Tudo começa com a roubada de bola e a boa animação do contra-ataque. E que finalização, Vilani, ele soltou a perna da entrada da área e foi muito feliz no lance. E começa a partida e o Sevilla está atrás. Rabisco, passou de passagem. Falhou a marcação ali. Mas quem tem amigo tem tudo, cobertura perfeita. Bola enfiada, tem chance. Pressão, cara a cara para empatar. Gol! Para empatar o jogo, para voltar para a partida, para buscar a virada. É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola para longe, mas errou feio. E aí, no lance seguinte, sai o gol adversário. Falha feia. Acabou! Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Champions League com bola rosada. Colando, segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. Dividida limpa. Tem espaço, dá para descer. É falta. Carrinho desgovernado. Falta complicada. O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. Ei, ei, ei! Haller. Borussia Dortmund, chega, trabalha, de pé em pé, tenta abrir a defesa. Eric Lamela. Passa de passagem. Pra fora! Ele tentou a bola colocada, tirou demais, Caio. Bateu bem, mas ela acabou saindo do lado do gol. Vilan, que jogo bom de assistir, hein? Dá pra ver que tá todo mundo correndo atrás do desempate. E a estatística de chutes a gol só reflete exatamente isso. Belo corte, mata o passe. Alejandro Gomes. Vem com a bola no pé. Corta a defesa, para o ataque. Bora do Sevilha, o árbitro dá vantagem. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Lamela. Pra desempatar, atenção. Defendeu! Tava esperto. Bellingham. Guerreiro. Ela sai, o Dortmund tem arremesso. Jogo parado, alteração no Sevilha. Interceptado, aparece a defesa por ali. Juan Jordan. Navas. Chicotada na cara dela, passa perto, pra fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol, a galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo. Holler. Borussia Dortmund, chega, trabalha, de pé em pé, tenta abrir a defesa. Boa defesa! Esse é o gol do goleiro. Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando. A torcida acredita no gol de desempate agora. Rafael Guerreiro, bate na área. Tentou afastar a bola cruzada e volta em perigo. Agora com Bellingham. Bola cruzada, pra área. Boa defesa, vai bem o goleirão. Enzerri. Carrega sozinho, quero ver. Arrisca, pra encobrir. Defendeu. Que molezinha. Cara, cara a cara. A batida veio fraca, recuou de graça. Não chega ao passe do Borussia Dortmund. Avança, conduz, numa boa. Pra fazer, pra passar a frente. Gol! Pra voltar a vencer até aqui. Foi uma conclusão precisa. E a uma distância que não deu nenhuma chance pro goleiro. Ele soube achar bem o espaço ali no meio da marcação pra finalizar pra rede. Mostrou excelente visão de jogo. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra esboçar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. O torcedor na arquibancada se agita, grita, acredita no empate até o final, Caio. E com a força que vem do torcedor, dá pra sonhar com esse empate, sim. O cruzamento ficou fácil para o goleiro sem perigo. Enzerri. Rouba a bola. Na moral, entrada limpa. Desce o Borussia Dortmund tentando um empate. Ainda tem jogo. 40 do segundo tempo. Acunha. Vai ter arrebesso para o Sevilha. Atenção, alteração no Sevilha. Acunha. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Balem. A placa indica mais dois minutos. Raktic. O Sevilha toca com paciência, de bem pé, faz a bola rodada. Olha só, pra matar, pra matar. Fim de papo. O juiz encerra o jogo. Borussia Dortmund vai pro chuveiro com a derrota. Analisando o jogo friamente, todo mundo vai ver que o time foi bem em alguns pontos. O placar foi apertado. Mas fica, sim, a decepção pela derrota. Achei que ele fez um bom jogo, Caiô. Cumpriu bem o papel dele, não? Boa partida dele, Vilani. Teve a felicidade e a competência pra aproveitar a chance e meter o gol que valeu a vitória do time. Tchau, 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 tchau.